Fala galera, aqui é o LeoX, vocês estão no meu canal de game. Galera, voltamos para mais um vídeo de The Witcher 3 Wild Hunt. Dessa vez, pessoal, vou estar mostrando todos os equipamentos que eu consegui no jogo, galera. Vou aproveitando o hype aí, que a galera está jogando a nova versão, né, da nova geração. Então, vou estar mostrando o meu progresso no jogo, beleza? Aqui, para quem não sabe, eu já platinei o jogo, já fiz todas as DLCs. Então, o jogo está 100% completado, beleza? Essa versão que eu estou jogando, é a versão de PS4, que já saiu uma atualização também, para pegar o novo traje. Já estou fazendo o NG+, eu vou ter um save aqui. Pode ver que tem muita coisa preenchida, beleza? Então, aqui, vamos ao que interessa, mostrar aqui o que a gente tem no nosso inventário. Pode ver aí, olha que coisa linda, pessoal. Essas espadas aí, que eu consegui de acordo com as quests, né? As espadas e os trajes. Na minha opinião, as quests do jogo, as missões secundárias, são as melhores que as principais. Tem muita coisa para você fazer. E você pode também evoluir suas espadas e trajes colocando pedras de runas, galera. Exatamente o que vocês estão vendo. Essas pedras de runas aqui, deixa o Geraldão mais forte do que ele já é. Então, vamos colocar um traje aqui, para vocês verem. Que é essa armadura pesada da ilha Rendar. Vou colocar ela aqui, para vocês verem. Olha só que coisa linda. No caso, é o que eu estava usando. Agora, a gente vai colocar essa labardeiro, né? Vamos colocar esse traje aqui, a labardeiro Redaniana. Parece um traje de bruxo mesmo. Ela está sem pedra de runa, né? Porque eu ainda não evoluí, não consegui encontrar uma pedra de runa que evolui ela. Mas é fácil a gente conseguir isso, galera. É só você estar explorando o cenário. Você pode estar evoluindo a armadura no último. Olha só que bonita. Essa aqui também é muito bacana. Coraça de magdeira, né? Essa aqui a gente vai conseguir. Enfrentando alguns inimigos também. E a armadura que eu acho mais forte. As armaduras que eu acho mais fortes. Essa daqui. Que é a armadura de guarda Nif Guardiana. Que a gente consegue Nif Guard. Olha só, galera. Ela é muito forte. Só que é bem pesada. Você vai ter que administrar seu inventário certinho. Para você ter sucesso nas suas batalhas. E essa daqui também é bem pesada. Muito pesada. Deixa eu até ver o nome dela aqui. Armadura de executor de fogo eterno. Ela está evoluída no último, né? Podem ver que é uma armadura bem bonita. Colocando aqui para vocês verem no cenário. Fica mais bonito, né? Acho ela uma das armaduras mais bonitas também. E mais forte, né? Você pode se esquivar. Você tem como se esquivar bem. Podem ver que ela não... Agora aquela lá, Nif Guardiana. Ela é uma armadura bem pesada, né? Não recomendo que vocês usem muito ela. Porque quando vocês forem enfrentar bastante inimigos. Quando vocês estão enfrentando um a um. Até que dá para vocês lutarem de boa. Agora quando vocês estão enfrentando muitos inimigos. Não recomendo usar ela. Recomendo usar essa daqui, galera. Armadura de cavalaria cidariana. Olha só. O tanto de coisa que tem. Resistência de dano perfurante. Resistência de concussão, né? Resistência a cortes. Resistência a dano causado por monstros. Resistência elemental. Tem muita coisa aqui. Se dá para fazer com essa armadura. Então, eu mostrei os trajes, né? Agora eu vou mostrar as espadas. Desempenho das minhas espadas aqui. Olha lá, galera. Espada de prata, né? Essa... A wave. Wave Karen. Olha só. 360 de dano. Normal, né? 360 de dano normal. E 440 de dano mais forte, né? Essa daqui também está evoluída. 275 de dano normal. E 377... 337, aliás. De dano mais forte. E por aí vai, galera. Aí você faz sua build aí. De espada, de armadura. Podem ver que eu consegui muita coisa. Realmente, só foi... Esse vídeo é só mostrando mesmo os equipamentos que vocês podem adquirir. E... De início, né, galera? A dica importante aí de início. É que vocês consigam essa armadura aqui, ó. Essa armadura, se eu não me engano, ela vai estar numa ilha. Não me recorda a ilha que ela vai estar, mas vocês vão explorando muito as ilhas aí de Velen. Que eu tenho certeza que vocês vão encontrar. Essa armadura aqui, alabardeiro, ela é muito forte pro início do game, né? E você consegue ela logo no início mesmo, galera. Entendeu? E as outras armaduras, vocês vão conseguir explorando mais a fundo, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que todos vocês tenham gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal.